Nesse vídeo aqui eu vou subir uma campanha de tráfego pago dentro do Facebook Ads junto com você. Eu fiz um checklist aqui pra gente seguir junto, um passo a passo, pra você criar a sua primeira campanha dentro do Facebook Ads. Primeira campanha de vendas, é claro. Se você quiser receber esse checklist, quiser ter acesso a esse passo a passo, é só você assistir esse vídeo aqui até o final, que a gente vai fazer juntos. Vamos lá, solta a vinheta. Falou, Matheus aqui, seja bem-vindo a esse canal. E aqui a gente fala sobre funil de vendas e marketing digital de uma maneira descomplicada. Se você quiser receber as notificações dos próximos vídeos, é só você fazer sua inscrição aqui nesse canal, porque toda vez que eu soltar um vídeo novo, toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai mandar uma notificação pra você te avisando que esse conteúdo tá aqui disponível pra você assistir. E se você puder deixar um gostinho nesse vídeo também, ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas e ajuda o meu trabalho que eu tô fazendo aqui, tá? Fiz esse checklist pra você aqui, fiz esse passo a passo, vou fazer junto contigo a sua primeira campanha dentro do Facebook Ads. Você não tá pagando absolutamente nada pra ter acesso a esse conteúdo e a única maneira que você tem de me ajudar é deixando um gostinho nesse vídeo pra ajudar no crescimento do canal e ajudar com que esse vídeo chegue também a mais pessoas, tá? Então, deixa o seu gostinho aqui, eu vou aguardar, ó, 3, 2, 1, beleza? Já deixou o gostinho, vamos lá pro vídeo então. Eu preparei aqui, tá, pra esse vídeo, um checklist completo pra gente fazer juntos. Eu vou deixar o checklist pra você baixar aqui na descrição. Deixa eu te mostrar ele aqui, ó, ficou bem show de bola. Então, o checklist ele tá aqui, tá um checklist bem simples. O que você precisa fazer antes de anunciar, o que você precisa fazer enquanto você estiver anunciando e o que você precisa fazer após você subir os seus anúncios. Tá aqui o checklist, a gente vai seguir ele juntos aqui pra você baixar, tá aqui no link da descrição. Deixei um link aqui separado pra você com os materiais que eu já criei nesse vídeo aqui e em outros vídeos também. É só você fazer seu cadastro, você vai receber por e-mail de forma automática lá. Fez seu cadastro, você vai receber esse checklist e os outros conteúdos que eu já criei também, deixei naquela pastinha lá, você vai receber de forma automática lá no seu e-mail. Então, se você quiser ter acesso a esse checklist, o link tá aqui na descrição. Eu vou deixar também no primeiro comentário fixado aqui embaixo pra ficar simples pra você encontrar, beleza? Antes de te mostrar na prática, a gente subindo uma campanha juntos dentro do Facebook Ads, eu preciso te explicar três coisas basicamente, tá? Eu preciso te falar o porquê que o tráfego pago é importante e também o que é o tráfego pago, afinal de contas. Porque se você vai anunciar, se você vai criar anúncios na internet, você precisa ter muito bem definido na sua cabeça o que é o tráfego pra você não ter esperanças de resultados errados aí, né? Resultados que, na verdade, não são reais. Então, eu vou te explicar isso nesse vídeo aqui. Bom, basicamente é o seguinte, quando a gente fala de tráfego pago, somente tráfego pago, a gente tem uma ampla gama de coisas que a gente pode colocar aqui dentro. Pô, eu posso colocar Facebook Ads, posso colocar Google Ads, posso colocar YouTube Ads, posso colocar TikTok Ads, posso colocar Tabula, posso colocar Outbrain, posso colocar várias coisas dentro do tráfego pago. Pra você entender exatamente o que é o tráfego pago, eu preciso que você lembre, há alguns anos atrás, tinha uma profissão, até inclusive hoje em dia existe, se você, de repente a cidade que você mora até tem isso hoje, que era o tal dos panfleteiros. Poxa, você parava o teu carro ali no semáforo, parava numa esquina, em algum lugar, você tava passando na frente da loja, vinha alguém lá e te entregava um panfleto, um anúnciozinho, um bannerzinho, e você lia esse panfleto, ou muitas vezes você amassava e jogava fora, não tava nem aí. Mas basicamente com a digitalização das coisas, tá? Essa migração pro mundo digital, os panfleteiros, eles meio que foram substituídos pelas plataformas. Por exemplo, o Facebook. Facebook, sei lá, hoje 50% da população mundial deve tá dentro do Facebook, deve ter uma conta no Facebook. Então é muito mais eficiente eu entregar esses panfletos digitais através do Facebook do que eu sair na rua entregando panfletos pra todo mundo. E eu vou te dar um motivo aqui, ó. Quando você faz a entrega de panfletos pra todo mundo na rua, tá? Então você chega entregando pra todo mundo, vai ter muita gente que não tem o menor interesse em fazer parte ou comprar o produto que você tá anunciando, o produto do teu panfleto ali. Imagina se você tem um restaurante vegano, por exemplo, e você bota um panfleteiro pra ficar entregando panfletos do seu restaurante vegano. E o panfleto entrega, e o carinha lá entrega o panfleto pra um, pra outro, pra um, pra outro. Vai passando um monte de gente, ele vai entregando. Mas quantos por cento das pessoas, elas são realmente veganas? Você vai tá gastando muito dinheiro com marketing, muito dinheiro em verba de panfletagem pra pessoas que muitas vezes não tem o menor interesse no que você tá oferecendo. Agora, com essas mídias digitais, por exemplo, o Facebook. O Facebook, 50% do mundo tá no Facebook. Ele sabe exatamente quem é vegano e exatamente quem come carne. Ele sabe exatamente quem quer comprar o seu produto e quem, de repente, não tem o menor interesse em comprar o seu produto. Ele tem essa inteligência nele porque ele coleta informações o tempo inteiro. Então, quando a gente faz essa espécie de panfletagem online, que é o tráfego pago, você otimiza muito mais a sua verba de anúncios. Então, ao invés de você entregar panfleto pra todo mundo, pras pessoas que não têm interesse no que você tá oferecendo, você entrega somente pras pessoas que talvez tenham uma tendência maior em comprar. No caso que eu te falei ali, se você tem um restaurante vegano, você vai entregar somente panfletos digitais no Facebook pra quem é vegano. Então, você não vai ignorar ali, ó, 98% da população, sei lá, que come carne. Então, você vai entregar somente pra quem não come carne, que é o pessoal que você quer realmente atrair pro seu restaurante. Por isso que é muito mais eficiente. Por isso que a gente consegue resultados muito mais assertivos, às vezes até com muito mais vantagem financeira também, né? Você investe X, volta 2X, 3X, 4X, 5X, 10X, 50X. Então, você consegue um retorno muito maior. É isso que eu vou te ensinar na prática, aqui na tela do meu computador hoje, fazendo da maneira mais profissional possível, tá? Da maneira como os gestores de tráfego realmente fazem. Então, por isso que o tráfego pago, eu já acabei respondendo as duas perguntas em uma só, né? O tráfego pago é isso, essa panfletagem online. E, na verdade, ela é importante, porque você entrega somente pra aquele 1% de pessoas que tem interesse no que você tá oferecendo. Você vai ignorar os outros 99% de pessoas que, de repente, não tem o menor interesse no que você tá oferecendo. Você consegue segmentar muito bem quem vai receber o panfleto e quem não vai receber. Dessa maneira, a verba que você tem pra anunciar, pra criar anúncios, fica muito mais efetiva, porque ao invés de você gastar essa verba com todo mundo e que 99% não vai ter o menor interesse, você gasta com 1% só que possa ter interesse, ter um interesse muito maior em comprar ou fazer parte ou adquirir os seus serviços. É por isso que o tráfego pago, ele é tão importante hoje nas mídias digitais, tá? E não só pra vendas. Quando eu falo de tráfego pago, eu posso falar também de anúncios no YouTube. Eu posso fazer com que esse vídeo aqui chegue somente nas pessoas. Talvez até você esteja assistindo esse vídeo por um anúncio. Nas pessoas que têm interesse e aprender campanhas no Facebook Ads. Consigo fazer essas segmentações, tá? Tudo através dali das plataformas digitais. Mas vamos lá, então. Baixa aqui agora, nesse momento, o checklist que tá aqui embaixo. Desce ali e baixa lá. A gente vai subir juntos aqui a primeira campanha, tá? A primeira coisa que tem que fazer, então, é abrir o checklist que eu deixei disponível pra você aí. Você vai ter que abrir também o gerenciador de negócios do Facebook. Eu vou levar em consideração nesse vídeo que você já tem uma conta configurada aqui dentro, tá? Não vou ensinar a criar do zero, porque isso aqui daria um outro vídeo somente isso, tá? A criação de contas. Então, você tem que ter a tua conta criada aí dentro do Facebook Ads. E aí você tem que baixar aí o checklist que eu deixei pra você. O checklist tá aqui. Tô com a minha conta aberta aqui também. E por último, você precisa de um produto pra anunciar. Um produto ou um serviço. Pô, Matheus, eu vou me afiliar a algum produto? Vou criar um produto? Inclusive, se você quiser aprender a criar produtos digitais que realmente vendem aqui na internet, dá uma olhada no método LTV aqui embaixo, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. É meu treinamento completo de fundo de venda. Eu ensino você a desenvolver um produto do zero, rodar esse produto, inclusive fazer tráfego pra esse produto, pra você conseguir escalar suas vendas. O link tá aqui na descrição. Dá uma olhada lá se você tem interesse em criar o seu próprio produto. Mas vamos lá. Três coisas, então. Você precisa ter uma conta criada aqui no gerenciador de negócios do Facebook. Precisa baixar o checklist que eu deixei aqui disponível pra você na descrição. E você precisa também de um produto. E o produto que eu tô oferecendo nesse momento aqui é o Insta Magnético. Inclusive, se você quiser adquirir o Insta Magnético, o link tá aqui na descrição também. Isso aqui é um e-book que eu criei. Com 26 passos pra você transformar o seu Instagram em uma arma de engajamento, né? Então você consegue engajar as pessoas com esses 26 passos. São algumas dicas, alguns truques que eu tirei da prática, tá? Pra você aplicar diretamente no seu perfil sem muita enrolação. Tem a dica, você vai lá e aplica, vê os resultados. Se você não tiver tendo resultados com esse e-book aqui, você pode pedir teu reembolso sem problema nenhum, tá? Tenho certeza que você vai ter resultados com ele. O link tá aqui na descrição também. Vou fazer o anúncio pra esse produto aqui, tá? Então eu tô aqui com o produto, tô aqui com o business e tô aqui com o checklist. Então o que que tem aqui, ó, no checklist, ó? Antes de anunciar, eu preciso fazer três coisas. A minha página, ela tá funcionando? Então deixa eu voltar aqui. A minha página, ela tá funcionando aparentemente, tá aqui tudo. O vídeo tá aqui certinho, tá aqui todos os objetivos. Se eu clicar no botão de comprar, ele vai mandar aqui pro checkout. Beleza, tá mandando aqui pro checkout. Então, minha página, ela tá funcionando. Posso marcar como concluir desse checklist aqui. Eu instalei o Pixel dentro desse produto, tá? O Pixel é o sistema de rastreamento do Facebook Ads. É o que ele usa pra rastrear as vendas. Inclusive, eu já fiz vídeo, tá? Sobre o Pixel. Eu vou deixar aqui no cardzinho caso você queira dar uma olhada ou na playlist de tráfego pago que tem aqui no canal. Então eu vou olhar aqui dentro da Hotmart que é onde eu vou anunciar esse produto, tá? Apesar dele tá mandando aqui pra Ticto, eu instalei o Pixel aqui dentro da Hotmart. Legal. Então eu tô com o produto aqui dentro da Hotmart. Instamagnetico, é o que eu vou vender. Tá aqui em ferramentas. Então, vim aqui em ferramentas. Se eu descer aqui em Pixel de rastreamento, ele tem que estar instalado os Pixels aqui, tá? Inclusive, ele tá instalado o Pixel do Facebook, o Pixel do Google Analytics pra mim ver essas métricas lá dentro do Google Analytics. E eu também instalei a tag do TikTok Ads, tá? Eu já fiz vídeo sobre isso aqui também. Você pode dar uma olhada aí no canal caso você queira. Vou deixar linkado aqui no cardzinho. Como o Pixel do Facebook já tá instalado aqui, eu vou seguir aqui com o meu checklist. A minha página tá funcionando. Ela tá instalado o Pixel inclusive com a API de conversões. Talvez eu faça um vídeo mais detalhado sobre isso aqui mais pra frente. E aqui por último, né? O último ponto aqui é se eu configurei o pagamento da minha conta. No caso aqui, minha conta do Facebook ela já tá configurada via cartão de crédito. Então, o que eu gastar aqui ele vai cobrar de forma automática dentro do meu cartão. Então, eu não preciso me preocupar com isso aqui também. Show de bola. Então, a gente vai passar aqui pra próxima etapa que é realmente anunciar. O que a gente tem que fazer aqui, ó? Preciso primeiro de tudo criar uma campanha e selecionar o objetivo dessa campanha. Como eu quero vender esse e-book aqui, então eu vou vir aqui em criar uma nova campanha. Pode ser que o seu layout ele esteja diferente porque o Facebook ele tende a mudar muito isso aqui, tá? Então, tenta buscar mais ou menos o que eu tô fazendo aqui pra encontrar no seu. Vamos lá, então. Como eu vou criar uma campanha de vendas, eu preciso vir aqui no objetivo de conversões que é fundo de funil e selecionar aqui conversões. se você passar o mouse aqui em cima desse izinho ele vai dizer pra você, ó mostre os seus anúncios para pessoas com maior probabilidade de executar uma ação como comprar algo ou ligar pra você a partir do site, tá? Então, é quem realmente vai executar alguma ação dentro do teu site. Como eu quero que a pessoa clique no botão de comprar aqui na minha página e compre o meu produto vou selecionar aqui o objetivo de conversões. Vou continuar aqui. Beleza. Ele tá pedindo aqui pra mim, ó o modo de criação. Eu posso escolher o modo simplificado, configuração comprovada ou o modo recomendado, tá? Ele tá pedindo pra mim aqui se eu quero criar no modo plus advantage, tá? Modo vantagem aqui que aparentemente é o método de criação mais simples mas eu vou colocar aqui em criação de campanha manual, tá? Vou clicar aqui em manual mesmo vou continuar e ele vai abrir aqui pra mim o criador de campanhas de marketing aqui dentro do Facebook. O que eu tenho que fazer aqui, tá? Vamos ver o checklist, ó. Eu preciso dar um nome organizável pra essa campanha. O que seria um nome organizável? Eu preciso dar um nome pra ela que eu possa me organizar depois quando eu tiver duas, três, quatro, cinco campanhas. rodando. Então o que que eu vou fazer? Como é uma campanha pra tráfego direto, tá? Eu vou mandar as pessoas direto pra página de vendas eu vou colocar o seguinte, ó. Tráfego direto vou colocar aqui Insta magnético só pra mim saber que eu tô fazendo tráfego direto aqui pro Insta magnético show de bola. Então o que que eu faço aqui? Leilão que mais que eu tenho aqui na página inicial? Tipo leilão objetivo de conversões eu vou deixar aqui por enquanto ABO não vou fazer a utilização do CBO que é um tipo diferente de campanha e vou avançar aqui. Beleza seguindo pro checklist ele me pergunta aqui ó eu selecionei o pixel corretamente? Tá então antes de mais nada eu vou dar um nome pra essa campanha pra esse conjunto de anúncios perdão e esse conjunto eu vou chamar ele de público frio inclusive eu vou colocar a data aqui de hoje eu tô gravando isso aqui dia que dia que é hoje? 7 do 1 07 do 01 de 22 beleza a data que eu tô subindo a campanha porque se eu precisar otimizar ela depois eu preciso saber quando que eu subir ela vou colocar aqui público frio pra mim saber que isso aqui é um público frio que nunca teve contato comigo antes e o Insta magnético tá Insta magnético beleza vou deixar esse nome aqui o que que eu preciso fazer aqui agora? eu vou descer um pouquinho vou selecionar o pixel que eu quero rodar então eu quero selecionar o pixel de Wolf Media que foi o pixel que eu instalei e aqui eu preciso selecionar o evento de otimização ou seja, qual é o evento que eu quero que essa campanha e esse conjunto de anúncios eles sejam otimizados como eu quero vender esse produto eu vou selecionar aqui o objetivo de compra então as pessoas precisam comprar com essa campanha aqui show de bola selecionei o objetivo de otimização agora é hora de a gente definir uma verba diária como o meu produto ele tá a 47 reais eu vou colocar aqui 20 reais por dia que é 50% do meu produto o meu custo por aquisição ou seja, quanto que eu quero pagar por uma venda pra que alguém adquira o meu produto é mais ou menos metade do valor que eu vou ganhar como eu vou ganhar ali mais ou menos uns 40 reais com a venda desse produto vou anunciar 20 reais por dia porque eu consigo ter um controle bem legal com esse valor aqui você pode aí colocar 50% do valor da tua comissão que é mais ou menos a verba ideal pra você anunciar por conjunto de anúncio beleza? vou deixar isso aqui rodando sem término não vou colocar uma data final e agora eu preciso segmentar o meu público igual tá aqui no meu checklist selecionei a verba correta e agora eu vou selecionar a segmentação de público corretamente pra quem que eu quero mostrar esses anúncios aqui? quero mostrar pra brasileiros nesse caso aqui eu quero mostrar pra pessoas de 25 25 a 64 até 54 anos acho que é o ideal esse produto aqui quero mostrar pra homens e pra mulheres não tem segmentação de sexo e não vou definir nenhum público específico aqui vou deixar o público detalhado em aberto o que eu posso fazer aqui na verdade é segmentar alguns interesses pessoas que tem interesses parecidos que eu possa ter certeza que elas tem pelo menos uma noção de que elas vão comprar como esse aqui é um ebook pras pessoas engajarem mais talvez seja interessante pra nutricionistas nutricionistas aqui o nutricionismo pessoal que tem interesse em nutricionismo sei lá vamos ver social media de repente o pessoal que trabalha com instagram tem interesse em comprar esse produto pessoal de redes sociais vamos ver sugestões aqui me dá sugestões aí facebook mídia social marketing de mídia social instagram marketing de conteúdo publicidade online são todas aqui segmentações de pessoas que possivelmente possam comprar um ebook sobre hacks de instagram hacks pra crescer e pra engajar as pessoas no instagram vou deixar essa segmentação aqui mesmo tá aqui em 58 milhões de pessoas é muita gente vou tirar um pouquinho vou tirar um pouquinho redes sociais beleza desceu um pouquinho aqui vou tirar mais um pouco mídias publicidade online aqui eu vou tirar isso aqui beleza 15 milhões de pessoas ainda é um público grande tá eu gosto de anunciar ali pra no máximo 4 milhões de pessoas mas eu vou deixar em aberto isso aqui tá eu vou deixar esses 15 milhões aqui mesmo depois eu dou uma revisada nessa campanha o que mais que eu tenho aqui posicionamento eu preciso deixar aqui posicionamento manual eu não gosto de deixar o facebook definir essas coisas pra mim e eu sempre gosto de anunciar olha só no facebook e no instagram vou deixar marcado esses dois e aqui feed de notícias do facebook feed do instagram do facebook facebook marketplace eu desabilito feed também de vídeos também coluna direita eu deixo ativado explorar do instagram loja do instagram então eu deixei aqui nessa primeira campanha feed de notícias feed do instagram e coluna direita do facebook não vou anunciar pra reels nem pra stories nesse caso aqui não vou anunciar em stream não vou anunciar sobreposição de rede não vou anunciar na rede de pesquisa não vou anunciar no artigo vou deixar somente ali os feeds mesmo e a coluna direita talvez seja até interessante eu colocar apenas no instagram stories se eu tiver um criativo ali que ele é diferente se ele é diferenciado ali pra stories e funciona também eu posso utilizar aqui no instagram stories vou avançar aqui então controle de custo eu vou deixar em aberto porque eu não sei quanto vai ser minha venda por enquanto vou deixar aqui em aberto porque isso aqui eu corro o risco de limitar a veiculação do anúncio nesse caso aqui eu não deixo o facebook trabalhar então vou deixar desabilitado vou avançar e o que a gente tem aqui selecionar o criativo corretamente dar uma descrição pra esse criativo colocar o link do criativo e se ele está funcionando e colocar o CTA correspondente então vamos fazer isso aqui isso aqui é o AD01 vou dar um nome pra esse criativo aqui então eu dei o nome aqui de AD01 selecionei a minha página do facebook selecionei o meu instagram e vou criar um novo anúncio de imagem ou vídeo certo? vou vir aqui vou adicionar uma mídia vou ver se tem inclusive uma mídia pronta aqui pra me anunciar legal tem um vídeo aqui que eu fiz vou deixar esse vídeo selecionado aqui esse criativo que se eu não me engano ele é já desse próprio produto aqui isso aí postar mais conteúdo não vai te trazer mais vendas é o título aqui do meu anúncio que eu vou rodar vou avançar com ele aqui vou deixar tudo padrão mesmo não vou fazer nenhuma modificação vou deixar o aprimoramento do facebook ligado e agora aqui segundo o checklist eu preciso escrever a descrição e título desse criativo então vou escrever o seguinte você está com o instagram travado baixe tenha acesso aos 26 truques para destravar seu perfil agora mesmo legal aperte em saiba mais legal então falei para a pessoa apertar em saiba mais o que eu estou falando aqui que eu já estou definindo meu call to action aqui em cima chamada para ação isso aqui você vai entender daqui a pouquinho então é para as pessoas ali que se identificam que o instagram delas está travado então eu vou dar um título isso aqui é o texto principal que aparece aqui em cima do post vou dar um título para isso aqui agora e eu vou falar insta magnético 26 truques legal vou usar esse título aqui isso aqui não está uma copy ideal eu gosto de fazer uma coisa mais elaborada mas tudo bem aqui para essa aula já é o suficiente vamos descer um pouquinho mais aqui chamada para ação que é o famoso CTA o call to action eu vou deixar em saiba mais você pode colocar outro se você quiser mas lembre que se você colocar outro aqui você vai ter que lembrar de mudar aqui em cima também como eu vou deixar o saiba mais eu vou deixar a saiba mais aqui embaixo também que é para a pessoa clicar é uma call to action padrão isso aqui não faz tanta diferença assim agora eu venho aqui o URL do site é o link para onde eu quero mandar as pessoas no meu caso eu vou mandar para essa página aqui e já te adiantando aqui se você fazer parte do método LTV você vai entender que tem um rastreamento de vendas para a gente saber exatamente de qual anúncio de qual campanha de qual conjunto de qual rede social de qual plataforma que essa venda veio se você não entende isso ainda dá uma olhada no método LTV aqui embaixo que lá você vai aprender isso aqui mas para o pessoal que já está mais avançado de repente você até você já faz parte do método LTV você sabe que tagzinha que é essa aqui que eu vou colocar então aqui no link eu vou colocar um ponto de interrogação src igual a facebook fb ads então eu estou rastreando aqui falando que essa venda veio do facebook ads eu consigo fazer esse rastreamento depois através da plataforma que eu utilizo consigo fazer também através do relatório de e-mails dentro do active campaign então isso aqui é bem interessante se você quiser aprender a fazer dá uma olhada no método LTV lá eu ensino a fazer isso aqui beleza o que eu tenho para fazer mais aqui aparentemente nada eu já posso vir aqui em publicar aqui o facebook vai rodar esse anúncio para mim vai publicar vai entrar em análise e depois da análise ali ele vai dizer se foi aprovado ou se foi recusado isso aqui mas como você pode ver aqui pelo checklist não acaba aqui na parte de anunciando a gente tem três coisas aqui para fazer após anunciar primeiro a sua campanha ela está dando retorno então essa campanha que você criou aqui após ela ser aprovada se ela for aprovada você vai vir aqui e vai olhar as métricas ela está te dando retorno ela está te trazendo vendas se ela não está te trazendo vendas talvez seja interessante você pausar ela mudar o criativo mudar o público ou de repente até mudar a oferta do seu produto se essa campanha está te trazendo retorno ou não talvez até seja interessante você dar uma olhada se ela está tendo cliques então se as pessoas elas estão clicando no seu anúncio é porque o seu anúncio está chamando a atenção elas só não estão comprando aí você precisa descobrir ali talvez o seu desejo oculto esteja errado quem faz parte do Mato da LTV vai entender isso aqui mas talvez tenha alguma modificação que você precisa fazer se ela está dando clique agora se ela não está vendendo se ela não está dando cliques você precisa realmente de repente dar uma olhada se você segmentou corretamente o público se o seu criativo está chamativo o suficiente ou se o seu produto que você está oferecendo ele está realmente sendo está gerando valor para as pessoas e de repente está gerando vontade nelas de comprar então você precisa verificar tudo isso aqui e por último você pode ver se a sua campanha ela está cara ou está barata de repente você nem quer vender nesse primeiro momento você simplesmente quer que as pessoas conheçam o seu produto de repente até inicie um checkout ali clique lá para comprar se você vende um produto mais caro geralmente a gente faz isso né anuncia e para você vender um produto hoje olha só a pessoa tem que ver em média sete vezes o seu anúncio ou seja você falando sobre o produto para ela decidir comprar ou não então você pode dar uma olhada se a sua campanha ela está muito cara e você consegue fazer isso através aqui ó do custo por mil impressões é o quanto você está pagando para o Facebook mostrar ou seja panfletar esse seu vídeo aqui ou essa sua foto para mil pessoas quanto você está gastando você vai ter uma média aí quando você começar a anunciar de quais anúncios estão caros quais públicos estão caros e quais estão mais baratos certo se você quer aprender mais sobre criação de produtos digitais anúncios na internet dá uma olhada no método LTV aqui embaixo eu ensino tudo passo a passo lá dentro desde o zero mesmo que você nunca tenha tido um produto digital antes eu ensino você a criar isso e baixe também esse checklist ele vai estar aqui na descrição do vídeo é só você fazer seu cadastro ali e você vai receber via e-mail daí de forma automática o link para baixar esse PDF aqui e lembrando também que se você quiser receber as notificações dos próximos vídeos você precisa fazer sua inscrição nesse canal e aqui no final eu vou deixar dois vídeos para você um sou eu que estou te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube um grande abraço fui te vejo em próximo vídeo e aí e aí Tchau.